Está previsto para acontecer hoje às 11 horas o enterro de Tarsísio Pires, de 57 anos, e Karina Carla, de 59 anos. O casal morreu durante um incêndio em Fortaleza no último sábado. Os corpos devem ser enterrados em uma casa de velório que fica no bairro do Velame, lá em Campina Grande. Como é, Cris? Imagens ao vivo. Minha diretora chama a minha atenção às imagens à esquerda, ao vivo, do local onde está acontecendo o velório desse casal. Muito querido na cidade de Campina Grande, região, bastante conhecidos, empresários, que com certeza já estão fazendo muita falta, família, amigos e colaboradores.